Francisco Calboadilay encontrou o ministro do Negócio Estrangeiro de Singapura, onde colhe a Cônaba Serviço de Motoc, a Internação Rua e o futuro. Ia a ambito encontrou o ministro do Trabalho ASEANEN, Bela Rondres Invalu e a Singapura foi na Laisne, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto econômico, no ministro do turismo no ambiente Francisco Calboadilay, acompanha o vice-ministro do assunto ASEAN Milena Maria da Costa Rangel, embaixador Timor-Leste e Singapura, a lau-sormutu o ministro do Negócio Estrangeiro de Singapura, Vivian Balakrishnan, onde discute com a Cônaba apoio Sira-NB Singapura-Foma e Timor-Leste, no colhe a Mós Cônaba atua meta em cooperação e da NB Forte Liután, e a futuro, bem-gira Timor-Leste saiu na membro ASEAN. Discussão, né, fomos ênfase a objetivo comum atua promover resiliência econômica no desenvolvimento inclusivo, onde já tan Timor-Leste tenha compromisso ato colabora regionalmente. Além de, né, Calboadilmosa sorumalu o ministro do trabalho singapuranean, Tan Si Leng, onde explora a parceria potencial e a âmbito trabalho-desenvolimento-qualificação no inovação política. Visita, né, marca papel ativa Timor-Leste-nian e a construção laço sólido e a ASEAN no desenvolvimento coletivo e a região. Antoninos Malay, XMN. ASEAN no desenvolvimento coletivo e a construção